Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Segundinha de Primeira. Aqui a Fernanda não manda, quem manda é o fã. Fazer o quê, né? Vamos falar de quê hoje, Marquinhos? Vamos falar de uma equipe onde você conseguiu feitos que todo mundo na época dizia que eram inéditos para a equipe da Recreativa, porque existiam milhares de equipes niveladas. Vamos falar de onde tudo começou. Nossa caixa Blue Life Ribeirão Preto. Recreativa. Eu voltei a morar em Ribeirão depois de já ter saído com 15 anos, voltei a morar em casa, né? Muito legal. Como é voltar e morar com a mãe depois de passar tanto tempo fora? Não é mole, não, né? Porque imagina, você tem sua casa, já tem tudo, o seu ritmo, né? Sim. E você tem que se adaptar à casa da mãe. Mas foi muito legal, foi muito bom, porque o Kut conviveu é um tempo bom. Ela torcia também, ela sentia. Muito legal. Virna voltava para jogar, a Virna contou já para a gente aí que ela engravidou cedo, foi jogar na Itália, não deu certo lá. Então ela teve o Vitor, veio, ela falou que você foi a única pessoa que foi lá visitá-la, ver como é que ela estava. Ela falou, Fê, me ajude e tal. E a Fê trouxe ela para a equipe da Recreativa e ela voltou a jogar. De repente ela não teria voltado se não tivesse esse empurrãozinho. Olha a jogada da Virna, eu bloqueio o bala fora. Isabel jogava com vocês. Finalzinho da carreira da Isabel. Tá 5x2, olha a chance do sexto ponto aí, ó. Fernando arrumou, Isabel! A Gisele, a levantadora, Ana Lúcia, que tinha operado o joelho. Ana Lúcia jogava com um troço daquele tamanho, lembra? Gente, quem conheceu a Ana Lúcia, quem viu ela jogar nos primórdios, para mim foi craque. Sacava viagem, ela dava muito pesado na bola. Olimpíada de 92. Foi, contra o Japão e a China. Ela entrou e mudou a cara do jogo, ela fez o que precisava fazer. Poderia sempre contar com ela. Simone Perereca, gente. Porque, olha, quem viveu a nossa geração, a gente chamava ela de formiga atômica biônica. Porque ela tinha 1,72. E saltava muito. E ela saltava muito. E assim, você imagina, você pegar uma Superliga que tem... Edna também. É, Edna, Edna. Efetivou com a Fernanda o ataque dos 3 metros. Porque, assim, as meios, não é que elas não atacavam. Existiam meios que atacavam dos 3 metros, como a Ida, Marcia Fur. Só que não era normal. E assim, ela atacava de qualquer lugar com a Fernanda dos 3 metros. Saída da ponta. Verdade. E assim, ela segurou muito o jogo. Sacava a viagem muito bem. Não à toa, na temporada que ela jogou com você, ela foi MVP da competição. Verdade. Curiosidades da época. Se a gente for falar do ano que você ganhou, que foi em 93, 94. Quem chegava à seleção? Sei lá. Bernardo chegava à seleção. Ah, Bernardo, verdade. Vindo da Itália. Vindo da Itália. Foi assistir o jogo, assim, sabe? Aí você via jogadoras, assim, meio tensas, especulando. Meu Deus. Eu lembro muito que o Bernardo me ligava, né? Que eu era capitã da seleção. Isso. Até então, e aí ele ligava, minha mãe falava assim, tem alguma coisa estranha, ele tá te ligando muito, não sei o que. Calma, mãe, falta um pouco ainda. Aí, enfim, depois veio a ser meu namorado, marido, enfim. Mas, engraçado, né? A mãe não engana, né? Mãe dormido, mãe sabe de tudo. Trazia a Stefânia, que era uma menina que vinha do interior. Você vê que ela era uma menina bem simples, assim, ela tinha gostos e experiências que uma criança gosta de ter. Ela gostava de nadar no rio, ela gostava de brincar. Era. Então, assim, ela... Moleque. Lembra? E ela falando que, assim, tem uma entrevista, a gente vai mostrar ela pra vocês, que ela fala que ela só não come ovo, que ela comeria qualquer coisa, que ela nadava. E o vizinho passou na casa dela e falou assim, ah, vamos treinar a Stefânia lá. Eu fui, né? Ele chamou, eu fui. Então, assim, você vê que é uma coisa legal, que é uma inocência, sabe? Assim, bacana de interior. E foi um boom, assim, na época. Não sei se você vai lembrar. Assim, a menina jogou a uma enorme idade. Jogava. Ganhou a melhor atacante da competição. Só que, assim, ela começou a atacar de qualquer lugar. E ela era leve, gente, sabe? Lembra? Ela era leve, assim. Saltava bem também. Saltava bem, não sentia o jogo. Eu achava, assim, pra idade dela, eu achava que, assim, gente, quando chegar ali nas fases finais, eu acho que vai ficar nervosa, né? Ela é fã da Isabel, ela falava, ah, eu sou fã da Isabel, quero jogar igual a Isabel, quero acompanhar tudo que a Isabel faz. Ela falava na época. Muito legal. Aí tem uma entrevista sua falando, ah, ela veio de Jabo de Cabal, veio junto comigo quando nós viemos pra cá. Enfim, ela tem. Assim, a Fernanda com a voz novinha, gente. Essa garota não é mole. Ela sobe demais e bate firme. E foi com a ajuda dela que a recreativa Nossa Caixa, de Ribeirão Preto, conseguiu chegar à final da Liga Nacional de Vôlei. Estefânia tem 21 anos, 1 metro e 82. É nova, mas já ganhou a admiração de gente mais experiente. A gente começou junto, ela veio de Jabo de Cabal e eu de Ribeirão, a gente foi pra São Paulo juntas. E a gente sempre via que ela tinha muito potencial pra ser desenvolvida. Há tempos atrás, quem diria? O sonho de menina era a natação. Mas um vizinho fez Estefânia mudar de ideia. Eu gostava muito de nadar, né? Adorava piscina, essas coisas. Vivia nadando nos clubes, tudo. Só que no meu colégio também eu comecei a nadar muito, fazer competição, essas coisas. Só que aí o meu vizinho chamou, né? O freito e tal. Chamou pra eu jogar vôlei e eu parei com tudo, né? Aí eu só comecei a dedicar no vôlei mesmo. É, na rede ela deu certo mesmo. E adivinha de quem Estefânia era a Tieti? Eu me inspirei na Isabel. Adorei ela, eu me inspirei até hoje nela, saltando, atacando. Só que eu acho que ela é uma grande jogadora. 10. Na cozinha, zero. Ela não dá conta nem do feijão com arroz. Pra encher a barriga, só na rua. Agora quem pensa que todo atleta tem o cardápio reguladinho, só come verdura e só toma suco, tá muito enganado. Pelo menos no caso da Estefânia, o que vem é bem aceito. Inclusive hoje, ela até tá dando uma maneiradinha, porque a gente tá de olho aqui, né Estefânia? Não, eu como só isso mesmo. É que eu comi um platão de salada antes, e agora eu tô dando uma maneirada, né? Uma coisa que assim, ali... O Chico dos Santos era o treinador. Ainda tinha cabelo preto. E agora tá bem... Assim, é, depois que eu perdi o cabelo aqui, depois ficou um pouco branco. Mas assim, tinha os cabelos enroladinhos, cachinhos. E assim, gente, ele sofria pra cada ponto. Ele era assim, muito guerreiro. Ele tinha, e ele conversava com cada jogadora no tempo técnico. Agora ele chamava a Fernanda, na outra ele puxava na Flávia, não lembra? Ele podia ficar em pé no banco. Era, e ele ficava... Ele tinha vários tics pra querer falar, era muito divertido. Ana Flávia. Ana Flávia. Ana Flávia jogando, e assim, super... Acho que ela era... Ana Flávia é a jogadora que eu sempre falei assim, às vezes ela não aparece, igual o pessoal pensa. Ela organizava. Organizava tudo, né? E Márcia. Trabalho, quinto ponto, assunto do quinto ponto, o time do BCN, 4x4 ao placar do jogo. Da corrida. Fernanda. Márcia. Bola boa da Márcia. Deu desligo de bloqueio na quadra do time do BCN. Lembra da Márcia? Márcia, nossa, lembro. Márcia jogando com a Fernanda de oposta. Eu lembro dela atacando. Lembra? Atacando. Márcia, aí tinha Simone Perereca, Stefânia, no meio a Edna que segurou com a Ana Flávia. Quando precisava, a Ana Lúcia entrava no lugar da Simone Perereca, às vezes dava... Às vezes ela meio que saía do jogo, assim, algumas vezes, assim. E a Ana Lúcia voltando pra Débora da Ritmo, ela entrava bem. Então, assim, deve ser emocionante você voltar pra casa e você ver o ginásio lotado com uma galera que conviveu com você. Que era muito lotado, muito lotado. Gente, a Márcia Fu ia sacar lá atrás, você via o pessoal fazendo, assim, xingando a Márcia Fu. Verdade. No ouvido, assim. Imagina você sacar aqui, que a Márcia Fu sacava lá atrás. Era muito perto a Cava do Boss. Era assim, aí, o pessoal xingando aqui a Márcia Fu, assim, ó, concentrada. Já teve algum lugar, Fê, que você foi jogar que... Você falava assim, meu Deus do céu. Que vontade de virar, assim, tacar uma bomba e sumir com a torcida. Não, tá, assim, quando é muito próximo, né, do SAC, assim, realmente você vê a torcida ficar no teu ouvido, assim, é muito presente. A Liga Nacional seria a última, 93, 94. Verdade. No outro ano, ela passaria a se chamar Super Liga, que é um nome que a gente, que perdura até hoje, né? Só existe uma atleta que ganhou a última Liga Nacional e ganhou a primeira Super Liga. Quem foi? Eu, eu acho. Olha, vai. A Fernanda foi campeã. Quando você se transferiu pro Leite, não foi ninguém do time da Recre. Então, você foi a única pessoa que conseguiu esse efeito de ganhar a última Liga e... A primeira Super Liga. O Leite Moça vinha com uma proposta muito, assim, inovadora e audaciosa pra época. A gente, desde a Sadia, que a Sadia foi, assim, a Sadia, pro começo da década de 90, foi algo que a gente olhava e falava assim, meu Deus, que projeto profissional, que coisa diferente, assim. Não que os outros clubes não fossem, mas eu acho que a mídia ali era maior, então, criou-se aquilo tudo, trouxe um campeonato mundial, então, tudo foi feito aqui. O Leite Moça trazia essa coisa de usar a marca, né, que sempre foi uma marca muito forte e aproximar isso da galera que é mais jovem. Então, chegar num lugar que você ganha bebida, que você ganha card, ganha aquilo tudo e você traz jogadoras importantes, pesa bastante. E eles trouxeram a Namuse, trouxeram a... a Silene, tinha a Itina... E minha distante. Não, era a Paula Weitchoff, que tinha sido... Primeiro ano, né? É, tinha sido MVP de... e trouxeram a Karen Kemmer. Eu lembro que eles comentaram até que eu acho que foi o Feitosa, que de repente viajou e eu acho que não falava inglês pra desenrolar com elas, pra poder trazer, pra poder jogar. E vocês fizeram as semifinais contra elas, assim, foram jogos duríssimos, gente, foi assim. E a gente falava assim, gente, pelo poder ofensivo, eles têm três jogadoras que o mundo todo quer. Tipo assim, tem a Namuse, a Paula Weitchoff, a Karen Kemmer, que eram assim, voavam na época. Só que o conjunto da Recra funcionou. E foi nessa época que a galera começou a falar assim, meu Deus, ter a Fernanda na equipe faz diferença, porque, assim, era uma equipe que poderia estar entre as finais, mas a Recra foi uma equipe que foi crescendo durante a competição. Foi crescendo, foi tomando corpo, e isso fez total diferença. O BCN, na época, que se não me engano era sétimo, sexto colocado, veio crescendo também, pras fases finais. Jogou contra a Láquia de Fiore, que era a favorita. Perdeu o jogo que foi, se não me engano, lá na Láquia de Fiore. Se não me engano, foi lá. E o outro ganhou. Se credenciou pra ir pra final contra vocês. E, gente, foi assim, um Deus nos acuda, porque o BCN tinha nada mais, nada menos que Rosa Garcia, velha conhecida do torcedor brasileiro, peruana, que adorava jogar aqui, tem várias amigas, também era muito, muito habilidosa, muito rápida. Márcia Fui, Ida no meio, Kika na saída, Virna e Ana Cláudia na ponta, assim. O sexteto de Ribeirão, saca Fernanda Venturini, em cima da Virna. Rosa, a bola veio muito alta, ela passou de graça. Só tocou a Ida, vai dar contra-ataque, teve que passar a Márcia. A bola ficou muito longe, da linha dos três. E a oito para a récara. Que bola de costas da Rosa Garcia pra Márcia Fui, hein? Isso não foi uma China. Já tinha jogadora forte, reconhecida, e contava muito, acho que, nessa época, contava muito mesmo o que acontecia dentro da quadra. E, assim, o que a Fernanda tinha de bom ali, ela sabia quais as outras jogadoras que ela tinha do lado de lá. E você meio que trabalhava com isso de vez em quando, Fui? Tipo assim, a Fu vai tacar a bola mais pra cá, se sobrar, ainda vai fazer, você orientava? Sim, eu comentava com a equipe, né? Tinha que comentar. Da equipe do BCN? Eu achava, né? Quem você acha ali que te deu, assim, deu mais trabalho pra sua equipe, assim? Eu digo no aspecto geral, porque o conjunto era bom. A Fu, né? Era muito boa, né? Muito, né? Era. China, tempo, qualquer bola aquela mulher tava e ela tava inteira. Era um time experiente, né? Era um time, não era um time... Nova era a Vina. Na verdade, a Vina era nova porque, assim, eu acho que ela tinha pouco tempo frequentando a seleção principal. É, isso. Porque a Fu já tava lá, você, desde 87. A Rosa Garcia, desde 80. Então, acho que isso conta. Só que na hora mesmo que o jogo apertou, porque o primeiro jogo vocês ganharam de 3 a 1. O segundo vocês ganharam de 3 a 0. Elas fizeram, elas ganharam os outros dois jogos e foi decidido o quinto jogo. Então, assim, gente, e eram jogos de duas horas e não sei quanto. As entrevistas anteriores, Fê, vocês aparecem jogando futebol. Antes do coisa. Só que tem uma bola que alguém chuta e a Ana Lúcia tá no gol, mas mandou, assim, uma porrada. Eu falei, gente, ela tem jogo amanhã. E o dedo dela? Vocês sempre jogavam futebol, aqueciam, fazendo alguma coisa assim? Era, era. Tem time que era manchetão, né? Tinha time que era futebol. A gente gostava. Eu não sei quem foi que falou, acho que foi o Baca que você falou, assim, a Fernanda sempre entendeu sobre qualquer esporte. Porque ela, assim, ela não era excelente no futebol, mas ela se posicionava direitinho, botava ela no pivô, girava e ela fazia o devido de casa. É verdade. Aí eu sei que a gente pegou, dessas finais todas, a gente juntou um monte de coisa bacana e o legal, né? Do seu time, você ganhava, a Edna foi MVP, a Ana Flávia foi a melhor bloqueio, você foi... Melhor levantadora. Ó. Paquinha triste, né? Depois vieram as placas mais bonitas. É, não sei porque fizeram assim, porque a do... A da Liga Nacional. A da Liga Nacional, da que você tem as duas do Coisa, são mais bonitas da Sadia. São umas pedras, né? É. Aí eu acho que esse ano eles fizeram... Isso aqui. Esse aqui, ó. Mostra aqui, Fê. Isso aqui era um card que saía na época, contando os times da temporada. Essa temporada é 92, 93. A de vocês aqui, ó. Aí tinha Translitoral. Eu lembro que eu jogava na Translitoral, Ana Richa, Aida, tinha Colgate. Renata, Josiane, Josiane, Nossa, Josiane, Vânia Mello, Nossa, Virna, Shailene, Maria Isabel, Ana Lourdes, Estefânia, Gisele, Florentino, Ana Lúcia, Cristina, Nossa, Tina, Simone Fagundes, Levantador. Isso. Aqui, ó. Já começou a técnica, ó. Francisco Roger. Técnico Roger Viana. Que foi? Foi meu primeiro treinador, que eu falo sempre dele, né? Que eu acho mais importante, é o primeiro técnico. Aquele que forma atleta. Que forma atleta. Porque os outros vão só lapidar, mas o que te ensina mesmo, os fundamentos. Gente, olha aqui, o José Geraldo, José Alexandre, Banchu, fisioterapeuta. Nossa, muito legal. É o Chico. O Chico, olha lá, gente, aqui. O Chico tá aqui, ó, no canto. Eu vou botar lá, eu vou mostrar. Olha o Miranda. Eu encontrei o Miranda. Quando eu fui pra Ribeirão, agora, antes da pandemia. Eu encontrei. Continua igualzinho, só que sem barba. Muito legal. Tinha o Paulo, tem o Pen, né, até hoje. O Paulo Piccolo, que é teu amigo que eu converso. Gente, é assim, divertidíssimo. Ele lembra, assim, ele lembra histórias e conta detalhes, assim. Ele fala muito bacana, ele comentando as histórias, Fernanda, de você. Da época boa, que todo mundo viveu, porque a cidade toda gosta e lembra até hoje. A gente faz questão... Tem saudade, né? Porque o ginásio continua lá, mas tá meio abandonado, assim. Porque faz tempo que depois que teve o masculino, que até antes da pandemia não teve mais nada. É, das jogadoras todas lá que você jogou, a Edna foi MVP, porque merecidamente ela fez uma liga maravilhosa. E eu acho que foi a única temporada que você jogou com a Edna. Você já tinha treinado com ela ou foi uma preparação muito forte? Porque na época todos comentaram, teve até reportagem da época falando que era impressionante o entrosamento. Não, a gente se deu bem, às vezes você pega uma atacante, rapidamente você pega o jeito da atacante, você consegue... E com ela foi, assim, instantâneo, né? A gente treinava e já ficou fácil de jogar com ela. Foi fenomenal. E tadinha, a Edna foi... Olha que bacana, quando a gente diz que a Fernanda começa a jogar e levar as jogadoras para a seleção, as jogadoras jogaram super bem e também tiveram esse apoio. A Stefania estava no vice-campeonato mundial de 94, a Edna, a Janina também estava, mas a Janina não jogou com a Fernanda, não. E tadinha, a Edna, ela entra no final do jogo contra o Brasil e Cuba e aquela bola final do jogo, quem bate é ela, que aí... A bola que volta é ela. Mas assim, ela fez uma temporada brilhante e não só isso, acabava, acabava assim, ia mudar. Porque a intenção de trazer a Superliga, que foi o outro formato, era que a Superliga tivesse mais equipes, porque ela tinha no máximo nove, oito equipes da época. Ela queria aumentar para 12 e trazer mais patrocínios, mais times, porque o vôlei estava crescendo, mas em contrapartida tinham poucos patrocinadores. O jogo está 2 a 1 para a Recra, é a bola do título, vai caprichar ali rapidamente a Ana Flávia, bateu no meio, recebe a marcha a fundo, olha o bloqueio, está pegando tudo a Recra, a Recra quer o título, erra este ataque à Virna, acabou, 15 a 11 para a equipe da Recra, vai a loucura, acaba no bosque, Recra, campeã da Liga Nacional da Atena e Oliveira. Aproveitar mais uma vez, está dando para sentir que as jogadoras da nossa caixa, a Recra está numa explosão de sentimento incrível. Fernanda, principalmente para você, esse título tem um significado especial, né? Sim, eu acho que eu fui muito bem recebido em Ribeirão. Quando eu voltei, eu agradeço ao público maravilhoso, a torcida, que não só nos momentos bons torceram, como na hora que a gente estava perdendo. Fernanda, o que que era, o que que em Ribeirão na época você gostava de fazer? Qual era o ponte? Algumas pessoas lá do Fernando Venturini Club estavam comentando sobre isso. O que? Falaram o que? Que tinha um lugar, que é um lugar muito antigo, agora eu não sei se é um bar que tem de um chope, que é tradicional da... É o Pinguim. Ah, é o Pinguim? Eu levei o Zeca agora, semana retrasada no Pinguim para conhecer, porque é famoso o Pinguim de Ribeirão, né? Eu nem tomava cerveja, tomava um chopinho na época, assim, mas é, você vai para Ribeirão, você tem que ir no Pinguim. A Ribeirão tem, assim, é uma cidade muito próspera, né? Sim. Tem muitas fazendas, muitas usinas em volta, então tem muitos bares, você fala assim, igual Belo Horizonte. Belo Horizonte, o povo acorda bebendo e está tudo bebendo, porque cada lugarzinho é um bar. Ai, é, meu amor. Ribeirão também, é porque ela, como é muito calor, tem os bares nas calçadas, assim, tem muito lugar legal para ir. Aí tem shopping, cresceu muito o Ribeirão, depois do Ribeirão Shopping lá. Então, assim, é uma cidade onde minha mãe mora, tem a sorveteria lá, Rigoni. A sorveteria que você falou, é. A gente vai lá e toma 200 sorvetes, é uma delícia. E, o que mais? Tem que perguntar para o Paulo, porque toda vez que eu abro do Paulo, ele tem um aperitivo diferente. Da última vez agora, a amiga dele fez aquele, ela fez o aperitivo, que é o picles, que eu não sei o quê, e ele estava mostrando, assim, né? Eu falei, meu Deus do céu, Paulo, ele sempre posta alguma coisa legal, uma pizzaria, alguma coisa, está sempre com a galera de lá. Ah, e tem o churrasquinho, aquele lugar bem grande ali perto do Francisco Junqueira. Carne, frango. É, exatamente, tem queijinho, tem pão de alho. Ah, isso é muito bom, gente. Olha, gente, então é isso, a gente acabou partindo para a culinária, porque não tem como não falar, né, a gente comentar. E eu sou sócia lá da Academia Fórmula Ribeirão, pode ir lá, quem quer malhar, fazer exercício, que não é, que é muito importante, lá na Garibaldi 999. Então é isso. Pode ir até dar desconto, hein, fala lá com a Vanessa, minha gerente, que a gente dá desconto. Quando for entrar para deixar o like, para curtir a página, deixa lá se você, de repente, quer esse desconto, quer saber como é que funciona a Academia de Ribeirão Preto, que a Fernanda dá essas dicas para vocês. Antes de acabar o programa, a gente não pode esquecer de falar para você. Deixar o seu like. Curtir. E falar, né, se você quer saber alguma coisa, mandar também para o Quinho. Tá bom? Bom. Beijo, galera. Boa semana.